E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de A Estátua Defesa no canal É gente, como vocês souberam e vocês viram, teve um rebalanceamento aí do Kirito e também do Naruto, né? Seis estrelas, então aqui, esses Arutas aqui, seis estrelas, teve um rebalanceamento Que não faz o rebuff no caso, né? Aí, eles ficaram muito meta, o Kirito também, né? O Starking, né? O Starking chama assim? Que é o Kirito, aí você coloca ele e leva 75+, também o Naruto aqui E esses três personagens aqui, eu vou, tipo, fazer um showcase pra vocês Eles ficaram muito meta, então, quer dizer o quê? Um rebuff, eles agora estão trabalhando sobre isso, né? Sobre rebuff e dando, bufando alguns personagens E aí, gente, o que eu recomendaria pra vocês, simplesmente É simplesmente, necessariamente, o que é que vocês devem fazer? É farmar muito Stardust, dar rebite Rebite, vocês sabem, né? Vocês tem que dar Prestige, rebite é tipo Prestige Você vai ganhar muitas gemas e muitas, muitos coins É aqui do lado do Shopping, tá vendo? Requerimento leve 40, aqui do lado do evento, tá vendo? É do lado do evento, você consegue aí, fazer aí E conseguir aqui, tá? Com certeza vocês vão ganhar muitos prêmios aí, tá vendo? Aqui tava dizendo em breve, tá vendo? Em breve, em breve Então é o seguinte, gente, você chega aqui No local do evento, aqui do torneio, né? No evento não, do torneio Vai subindo, claro, sem a montaria E chegando aqui, pra dar Prestige Depois eu trago aqui, pra vocês O rebalanceamento, que é no caso do rebuff Chega aqui, fala com o Kirito aqui, ó Opa, 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 cadê o Marcos Dumont? Ó, tá vendo que eu não estou conseguindo? É, aqui ó, pronto Ó, tem que clicar aqui Eu não estou conseguindo, porque eu acho que eu já fiz tudo, né? Já consigo o Jotaro, já consegui todos os personagens Mas eu não tô conseguindo aqui Aí você dando Prestige, você vai ganhar muito Stardust Outro método que vocês têm que fazer É fazer muito Star Pass Que eu digo pra vocês sempre, em todos os vídeos Porque o Star Pass, além de você ganhar O personagem, o A.M. E também Aqui, este personagem, o Eren, né? 7 estrelas Vocês vão conseguir esses dois personagens 7 estrelas e vários outros personagens 6 estrelas, 5 estrelas Que dá pra vocês fazer muito Tower Mode E muito Infinite Mode E outros tipos de mods aí Que vocês queiram Também usar os códigos Sempre aqueles códigos que estão ativos, né? Os códigos ativos são sempre os mesmos Antes de vir a atualização Anime Rollet 1 Você deve entrar no jogo Anime Rollet E fazer o que eles mandam Também fazer muito XP, né? XP Extreme Que você vai conseguir 16 XP Extreme Que dá pra vocês evoluir os seus personagens pro máximo também E também colocar E também simplesmente Colocar os códigos Porque os códigos vão inspirar assim que acontecem as atualizações Coloca o código aí, ó Thank you all for 6 B-Vist 475 esmeraldas Ou Star Dirt E 9500 gemas, né? 9500 gemas Então tá com 14.01544 Então aí São essas gemas aí Essas esmeraldas aí pra vocês Beleza? Sempre fazendo Tower Mode Também Se você não der prestígio Você vai fazendo Tower Mode Porque eu tô com 1310 Então pro personagem mandada Que vai vir 7 estrelas aí Eu acho que dá pra me pegar Porque eu uso sempre Aquele Aquele método de Que eu chamo de De bug, né? Que eu vou do primeiro mundo Pro segundo mundo Do segundo mundo Gasta 150 mais Giro grátis Saio do mundo 1 Vou pro mundo 2 Aí gasta 150 giro grátis Vou pro mundo 1 E aí muda de servidor Muda de pessoas E muda também A tática E eu consigo sempre Todos os peças na sessela Que tem na loja Que tem do banner especial aí Beleza? Então gente, ó Já tô aqui preparado Aí pra atualização Porque a atualização Vai vir muito top A atualização muito incrível Este fim de semana Já estamos muito próximos Pode ser sexta Pode ser sábado Pode ser domingo Então é muito bom O Star Pest Já trouxe vários vídeos Dando dicas de como conseguir Colocar Ivankov E Simples Desculpa aí E simplesmente Usar o GS Autoclick E aí usando o GS Autoclick Com certeza vocês vão Vão entender Por que eu uso o GS Autoclick Porque o GS Autoclick Gente O GC Autoclick É um É um Programinha que você usa no PC Que você grava os movimentos De clicar E aí você grava Vai usando Deixa sempre Quem tem 3x é bom Mas quem tem 2x igual a eu Não É muito bom Mas eu sempre Já deixo vários vídeos aí Do meu amigo Dark Juan Ele gravou um vídeo Explicadinho De como vocês usar E como vocês gravar os movimentos E claro Aí fica muito mais fácil Você dar E fazer até Level 100 Se vocês querem mais vídeo De algo Estatório de defesa Comente Hashtag eu Beleza Hashtag eu Pra mim estar trazendo Mais vídeo incrível Pra vocês Mais vídeo top Você tá vendo aqui Então O Zaruto Que é o Naruto Ele simplesmente É Aconteceu isso Aconteceu isso Aconteceu isso Necessariamente Então Provisoriamente O que aconteceu Ó Level 175 Cash wave Level 179 Cash wave 195 Então ó Cash wave Colocou aí o pre-grade 195 Pra dar O pre-grade nele 400 quer dizer Cash wave 195 O pre-grade Agora 4 Eita Pronto Agora Deu pra mim Porque aqui Tem que colocar rapidão Aqui ó Vamos lá 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 Vamos clicar aqui Vamos rapidão Rapidão Antes de desacelerar Porque era pra me ter usado Antes Vamos lá Sempre Eu uso Aqui A É Ivankov Ó Que a Ivankov Ela dá 4 segundos Por ataque Ela ataca muito rápido No início Sempre uso Vamos lá Ó Vai vai Não vou usar o 2x Agora não Porque eu tenho que Cadê Cadê Dinheirinho Será que eu vou perder Porque eu usei Aí vai Agora Pronto Aí foi Não foi Que é isso Gente Então gente Ó Então vamos falar Sobre isso Aqui ó Então Radon Stardust Radon Stardust 6 segundos Abarai 1 É Vamos lá Rapidão 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 Marcos Drummond Clica aqui Clica aqui Clica aqui Vamos lá Marcos Drummond Ó É Radon Stardust 6 segundos Abarai 1 Alex 2 Alibaba 3 Aizawa 4 Super 17 5 Akane 6 Hadith 7 Yorishi 8 Vegeta 9 Kizaru 10 Kurupira 3 Redbal Então Teve muitas Coisas aí Muitas Coisas incríveis O que eu digo Para vocês Sempre Gente Sempre Mesmo Sempre foquem Em farmar Para o próximo Update Claro Eu preciso de Alguns personagens Eu acho que Eu só preciso Aqui só Do Nagato O Nagato Só preciso Esse Nagato 7 estrelas O restante E o Naruto E também Outros personagens Que eu não consegui Pegar Alguns personagens Se a estrela Que vem aí No modo Evento No modo Torneio Eu não consegui Pegar Quer dizer Eu não Só quero pegar Os personagens Que em nenhum caso Eu queira Também se quiser Ajuda aí Nos comentários Comentem nos comentários Que eu vou estar Ajudando vocês Qualquer raid Que vocês quiserem Claro Eu mudo meu deck E aí Eu trago para vocês Beleza Então é isso gente Para o vídeo não ficar Muito grande Muito longo Vai deixando um like Compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho Usa esses códigos aí Usa esses códigos agora Enquanto eles estão funcionando Querem um quase 24 horas Update Outros códigos Estão funcionando Perfeitamente para vocês Então é isso Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho E valeu